Solta o play, DJ! Taxa, 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 taxa! Cara, isso aqui é muito genial. Isso aqui é muito genial. Eu não aguentei, Elvis e eu, a gente estava aqui nos bastidores já. Não, cara, vamos clicar nisso aí e mostrar para a galera. A gente tem que comentar com vocês, porque isso tem muitas coisas para comentar, mas o lado positivo de tudo é que mostra como o brasileiro é irreverente, como o brasileiro é resiliente. Mesmo na desgraça. Mesmo na desgraça, a gente consegue sorrir, a gente consegue fazer isso aí. E tem o outro lado que a gente vai reagir, que é o vídeo... Coloca de novo o taxa aí, coloca de novo o taxa aí, não. É muito engraçado isso aqui, cara. É muito bom. Eu passaria o dia vendo isso aqui. Olha isso, cara. Taxa, 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 taxa! Você entendeu o que o cara colocou? Taxa, 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 você entendeu, mano? É muito genial, cara, isso aqui, cara. E assim, a... E a, né, colocou o cara sorrindo, velho. Colocou o rosto, coube bem direitinho. Só que, Tony, eles estão falando em caixa mesmo, porque a gente já pegou o meme, já pegou. Exatamente, o cara que pegou isso aí é muito gênio, cara. É muito gênio, é muito gênio. E assim, Tony, eu queria falar... O que está acontecendo? O que está acontecendo? É, o que está acontecendo é isso. A gente, nós brasileiros, sabemos nos divertir mesmo. Na desgraça, a gente é um povo resiliente. E a gente vem aprendendo aí, no decorrer do tempo, a não esquecer mais. Porque o brasileiro era um povo que tinha memória muito curta. Mas agora não, por conta da internet, por conta do humor também, a gente tem uma memória melhor. E o lado ruim é o que a gente vai mostrar aqui pra vocês, que é a reação dos programas que ainda muita gente ainda está assistindo. Meu amigo, o que é que tu está fazendo assistindo a Globo ainda, cara? Pelo amor de Deus. É isso aí. Sai dessa. Não, mas vai ter uma notícia boa, Tony. Já já a gente vai falar sobre a audiência desse programa aí da Globo News. Ah, é? Já já a gente vai trazer essa informação pra vocês. O pessoal está aprendendo. Porque o pessoal está aprendendo. E a Globo News, cara, tem alguns comentários sobre essa onda de memes. Que político tem que receber meme mesmo? É. Político, seja ele de qualquer sorte, precisa receber o escrutínio do povo. Tá chato. Tá chato. Tá chato. Roda a vinheta que a gente vai falar sobre isso. Por que a Bíblia mainstream e os políticos aí antigos querem regulamentar aí a internet. Olá, queridos heróis. Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis Mais. Eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais. Da cultura pop pra você. E meme é cultura pop. Meme é cultura pop. Política é cultura pop. Se você não concorda, eu digo uma coisa pra você. Você tá sendo controlado pelas pessoas aí e nem sabe. Existe uma frase que eu não sei de quem é, mas ele diz o seguinte. Se você não gosta de política, você é controlado pelas pessoas que gostam. Nós aqui do Heróis Mais sabemos como é importante essa guerra cultural. E estamos aqui fazendo a nossa parte. Fazendo o que nós acreditamos. E cara, não tinha como a gente não falar desses memes. É uma enxurrada de meme. É uma resposta do povo brasileiro a um político que está fazendo um trabalho terrível. Terrível. Cara, assim, tanto imposto. O Brasil já é um dos países que mais cobre impostos. Do mundo. Do mundo. E ainda vem mais imposto. A gente falou do imposto do pecado, cara. Cerveja vai ser sobretaxada. Até bicicleta, moto vai ser sobretaxada, cara. É. Entendeu? E cara... Você vai pagar mais caro por um produto que você já pagava caro. Exatamente. Combinou demais. Haddad com taxade, velho. Combinou pra caramba. E a gente falou aqui que tem sempre um ponto positivo. Que é a maneira como a gente lida com as coisas. Mas tem um antídoto pra você conseguir lidar com isso. E é ganhando mais dinheiro. Olha aí, ó. Olha a grana aqui dentro. Tanto de grana aí. Olha o dinheiro aqui, ó. Representa o taxade. É, tudo, ó. Tem aqui 30, 70% aí pro taxade. Nota de 100 aqui. Só nota de 100 reais. Meus queridos heróis, isso aqui é um presente simbólico que o nosso querido Tom Dimas deu pra gente aqui do Heróis Mais. Não tem que seguir dinheiro não, tá? Isso aqui é só brincadeira. É, isso aqui é uma... Isso aqui é um... Só pra simbolizar mesmo. Simboliza realmente. Se ladrão vier aqui no estúdio, vai levar... Não se preocupe não que o dinheiro... Não tem dinheiro aqui não. Você vai levar é outra coisa. Exatamente. O dinheiro que a gente já adquiriu... Já gastamos, né? Já gastamos, ok? Mas isso aqui simboliza fartura, isso aqui simboliza progresso, sucesso, ok? Sucesso que o Heróis Mais tem trabalhando. 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 Porque se você trabalhar, você vai ter sucesso. No comentário fixado tem o WhatsApp do Tom Dimas. Você vai lá no WhatsApp dele, fala com a equipe dele e você vai conseguir, cara, progredir trabalhando na internet de forma honesta e segura, tá? Igual muita gente tá neste momento ganhando dinheiro com ele lá. Vai lá. Não precisa parecer que nem a gente não. Não precisa criar um canal, não precisa, sabe, fazer texto, fazer vídeo. Tem várias outras formas. Inclusive a maioria das pessoas que trabalham com ele não é fazendo vídeo, não é produzindo texto pra internet. Tem outras formas pra trabalhar, tem outras formas pra ganhar dinheiro. Se não ficou claro pra você, fala com ele, tá lá no comentário. Você vai te explicar direitinho. Tá lá no WhatsApp, é. Inclusive quem não sabe mexer com a internet, eles também ajudam. Exatamente, ajuda todo mundo. Vai lá, mude sua vida. Vamos lá, cara. Eu peço a vocês que vocês nos perdoem, que a gente vai ter que assistir aqui a Globo News. É. A gente vai ter que assistir a Globo News. Que tá caindo audiência. Caindo audiência. Já, já a gente vai fazer um vídeo sobre isso aí. Ah, Tony, vamos colocar o fone? Mais precisamente nesse vídeo, eles estão reclamando dos memes. E reclamando que os memes viralizaram mundialmente. É, essa galera aí não entende como é que funciona a internet. E aí fica criando teorias muito loucas. E, velho, é tudo o que esses jornalecos aí, essa galera de esquerda, faz desde o início que a direita conseguiu um pouco de espaço no debate público. Lembrando que esse pessoal tá muito bem financiado pelo governo, né, Elvis? Muito bem financiado pelo governo. E recebem aí um dinheiro gigante todo mês. E, assim, eles estavam recebendo menos no governo passado. Esse pessoal, você fala a mídia tradicional. A mídia? A mídia tradicional. Agora eles estão recebendo mais grana e eles estão com mais privilégios. E aí, meu amigo, eles têm que defender. Cara, imagina o Heróis Mais sendo realmente patrocinado aqui. Cara, a gente faria três, quatro, cinco vídeos por dia. Entendeu? Você fala de quê? É, patrocinado por alguém. Chegasse aqui, olha, faça o conteúdo que vocês quiserem. Poxa, ia ter... Pô, tem muito conteúdo que a gente não faz aqui porque a gente não consegue. É, verdade. Não tem tempo, entendeu? O canal Heróis Mais é um canal noticioso. O core do canal é de notícias. Só que a gente queria fazer muitas outras coisas. Tanto é que os membros que patrocinam esse canal vão receber conteúdo exclusivo. Sim. A gente já está preparando domingo agora, desta semana. Então, o primeiro vídeo exclusivo. O primeiro vídeo exclusivo do novo quadro chamado A Sala do Templo. Lá nós vamos ler livros, HQs, debater com a galera fera e, claro, tudo isso para vocês. Então, se torna membro do canal a partir de cinco reais. Quatro e noventa e nove, você já tem acesso a vários novos quadros que a gente vai fazer no decorrer desse ano. Aguardamos você lá. Vamos lá, Tony. Porque isso aqui é uma coisa profissional. Lógico. Profissional. Olha isso. Tem algumas fontes do governo falando. No celular a gente faz isso aí. Tem dinheiro investido. Tem dinheiro investido, Eves. Olha isso. Mas quero contratar aqui. Porque a gente fala o tempo todo de como a esquerda não consegue reagir. O problema não é a direita, a oposição, fazer oposição. O problema é o governo não fazer a defesa do governo. Eu acho que é um pouco isso. Esse é o meu recado aqui, Valdo. Por que o governo precisa se defender se tem aí a extrema imprensa? Já tem. Já tem a máquina para defender, né? E os caras estão... Por que eles não estão rindo junto com os memes? Olha aí, galera, o que aconteceu. O povo brasileiro, porque nós somos o povo, ok? Nós somos governados por esses políticos. Eu tenho o direito, como eu falei no começo desse vídeo, de fazer uma piada com qualquer político, seja ele de esquerda, de direita, da ocasião ou da oposição. Mas o que eles estão fazendo aí? Estão indo contra o povo, Tony. Não, quem governa o Brasil, na verdade, é a mídia que fica a favor do governo. Do governo de esquerda. No governo de esquerda. No caso do governo anterior, por exemplo, a mídia foi totalmente contra. A mídia se tornou oposição. Se tornou oposição. E também tem outro sistema que governa aqui, o Brasil, mas a gente não vai falar, porque a gente está perto deles aqui. É, não pode falar que o Lex Luthor... Isso. O Lex Luthor é outro cara que governa o Brasil, né? Isso. É humor, né? É como disse o Thomas, e você ir contra isso não é muito fácil. Agora, neste caso, a quantidade de peças produzidas e distribuídas, né? Postadas nas redes sociais nos últimos dias, mostra o que você falou. É uma coisa profissional. Nessa situação. Sabe, o cara não consegue... Você percebeu que ele meio que fica sem conseguir achar argumento. Ele falou do humor e ele disse, é meio... é difícil ir contra isso. A meia-noite taxarei sua alma. Zé do Tachão. Zé do Tachão. Vamos já olhar mais memes aqui. Mas é muito difícil, realmente, você ir contra isso, porque é um humor que é orgânico, Tony. Por que tem uma enxurrada de memes? Na cabeça desses jornalistas antigos, da extrema imprensa, a única maneira disso aí ser possível é com financiamento orquestrado. Você mesmo não pode se revoltar com uma coisa e fazer um meme, né? Você não pode. Você não pode entrar na brincadeira. Na cabeça deles, todos esses memes foram financiados. Que maluco, velho. O que aconteceu? O Tony recebeu um meme desse. Vocês estão vendo aí, ó. O Giga recebeu um meme desse. Sim, fizeram um meme com a minha cara, velho. Colocaram o Tachade, o Haddad na sua cara. Exatamente. E assim como colocaram no Giga. E você lembra, Tony, quando você mandou a foto de você na praia? O tanto de meme que apareceu. Sim, nossa. Então, é o mesmo fenômeno aqui. Só que o Haddad tem muito mais... Porque ele é um político, ele é um ministro da fazenda, de um governo que tá taxando tudo. Tudo. Então, o que que acontece, cara? Na cabeça desses jornalistas, a única maneira disso acontecer é orquestrado. É pago por alguém. Porque, de fato, o que acontece nesse lado aí é isso. Eles estão acostumados a receber dinheiro pra fazer coisas. Exatamente. Eles estão acostumados. É isso, Tony. Então, eles têm... Projetam nos outros o que eles fazem. Isso, o que eles fazem. É freudiano isso aí. Quem não lembra da Mind8, gente? Pelo amor de Deus. Quem não lembra daqueles stories que os caras fazem de 30 mil reais? Um story pra poder publicar 15 mil reais, 20 mil reais. Não, e todos eles publicam a mesma coisa. Eles são financiados. Exato. Por isso que eles acham que do lado de cá também é financiado. Exatamente. E eu vou dizer uma coisa. Tem uma galera que acha que a gente tá indo bem, sabe? Que estamos por cima da carne seca, que a gente tá ganhando muito dinheiro. E que os youtubers de direita estão muito bem porque patrocínio isso, aquilo, aquilo. Gente, vocês não têm a mínima noção de quanto é o patrocínio que a gente recebe comparado à galera de lá. Vocês não têm a mínima noção. O dinheiro lá é muito mais fácil, mas muito mais fácil. Não, não teria comparação, cara. A gente fala aqui do Tom Dimas, a gente fala aqui da B-Way, a gente fala de vários outros parceiros que vêm aqui, já tem a Manual, tem o NordVPN, mas todos esses acordos são acordos que precisam de resultados. Não é assim, tá aí o dinheiro pra vocês, vocês fazem o que vocês quiserem. Não, vai pensando. Negativo. É um acordo bilateral. Por isso que a gente sempre tá falando. Cara, você tá precisando aprender inglês, você tá precisando do VPN. Ter valor também. Tá precisando daquilo, tá precisando trabalhar na internet, vai aqui. Use os nossos parceiros, que assim você, além de se ajudar tendo um produto de qualidade, no caso do Tom Dimas, conhecimento, do Jonas Bressan também conhecimento, livros ou entretenimento, HQs, essas coisas. Você, além de trazer isso pra si, você também ajuda aqui o canal. Exatamente. Entendeu? Quem faz o financiamento dos canais de direito é o público. É o público. A Globo News não tem audiência, gente. Não tem audiência. Não tem, não tem. Mas tá lá, ó. Salários ótimos. Sim. E vivendo muito bem aí. Se você consegue identificar a origem, eu acho que no futuro você precisa reconhecer isso. Porque acaba virando uma operação para desmoralizar uma pessoa. O que desmoralizar uma pessoa? Ai, 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 cara. Ele tá falando do trabalho dele. É visível que esse é o trabalho dele, cara. Galera, tá falando da taxação, cara. Exatamente. Que tá acontecendo exorbitantemente. É isso que o pessoal tá falando, cara. É o trabalho dele. Ele é o ministro da Fazenda. Taxade, tá? Tem a ver com o trabalho. O povo tem o direito de criticar qualquer político, cara. Mas... Essa defesa aí é nojenta. É, horrível, horrível, cara. O cara nem treme pra falar isso aí. É, bom, é claro que o Haddad não vai se curvar por conta disso. Não vai ficar ali deprimido por conta disso. Ah, não, não. Não, ele vai no lado pessoal, né? Eles taxam no lado pessoal. Então, vamos mostrar. Eles falam tanto do lado pessoal do cara, do sentimento do cara. Ah, o Taxade não vai ficar deprimido, não. Isso não vai mexer com ele, não é? Não mexe. Olha aqui essa matéria da CNN. A interlocutores Haddad defende regulamentação das redes. Ministro evita participar diretamente do debate por entender que sua pasta lida com outras questões de ordem econômica. Só que... Ó, há interlocutores. Na boca pequena ele falou, pô, temos que taxar as redes sociais. Porque isso aqui, Tony, é orgânico. Olha isso aqui, o cara que fez isso aqui é um gênio. É gênio demais. É taxa. É taxa. É por isso, meus queridos heróis, que eles querem regulamentar as redes sociais. Querem colocar aquela taxazinha no YouTube. Exatamente. Aquelas leis. É. Olha aqui, ó. Lá no Metrópole. A AGU de Lula defende Haddad. Quem financia os memes? Jorge Messias, né? O Bessias, da AGU, sugeriu reflexão sobre quem seria o interessado na divulgação de memes contra o ministro da Fazenda. Sabe quem são os interessados? O povo. Bessias, você não precisa gastar seu dinheiro. Pensa o seguinte. Ele é o ministro da Fazenda. O povo está insatisfeito. Está subindo tudo. Tudo. Gasolina, arroz, tudo. O culpado, naturalmente, sempre é o presidente e seus ministros. No caso aqui, o Haddad, que é o ministro da Fazenda. Sabe o que vai acontecer, meus queridos heróis? Você vai postar um meme, se for realmente regulamentado a internet. Você vai postar um meme desse daí. Vai ser preso. Você vai ser preso. É isso aí, Tony. Você vai ser preso. É isso que essa galera quer. Que você não poste mais meme. Que você não reclame do político. Cara, é a verdadeira ditadura. É isso aí, Tony. Pelo amor de Deus, cara. Aí você vai pra cadeia, junto com o... Junto com essa... O cara olha pra tu. O que é que tu fez? Não, eu fiz um meme. Nossa, que terrível, cara. O... Olhando pra tua cara. Caramba, que terrível. Tu fez um meme. Nossa, não chega perto dele, não, viu, galera? Vocês acham que... O cara fez um meme. Vocês acham que você está exagerando, mas... Começou desse jeito lá em Cuba. Na Venezuela. Lá na China. Começa assim. De leve. Não tem ombro, não, Tony. Não tem ombro, não. Olha agora, galera. A gente vai trazer aqui... Vamos mostrar aqui alguns memes aqui. É. Vocês estão vendo o Google. O que é que tu digitou ali? Olha, ó. Todos os memes do Haddad. Olha isso aqui, cara. Olha o tanto aqui, ó. Taxa humana. Taxa humana. Que referência ao taxa humana aí. Não, e esse aqui... Esse aqui foi lá no... No... Olha isso, Tony. Foi lá na Times Square, ó. A imagem de Haddad foi exibida em um telão da imprensa, né? Da Broadway. Nossa. Da Times Square, né? Que oferece a exibição de imagens de vídeos de até 15 segundos por 40 dólares. Tá entendendo, ó? Caraca, muito barato. Exato, cara. 15 segundos o cara colocou lá. Pô, é financiado pelo cara que mandou colocar, pô. O cara ainda botou ansílio, ó. Sabe por que isso aí? Porque, cara, o cara tá puto. Ele foi lá e colocou. Exatamente, o cara tá puto. Tá puto. Taxa de elite 2. Taxa de elite. Bicho taxão. Bicho taxão aqui com o bicho papão. Bicho papão. Aqui é um super-herói taxado. Absolute imposto. Esse aqui é muito bom. Sim, sim. E, ó, tipo, a mídia aqui, ó, tá vendo, ó, G1, Correio Brasileinte. Eles mesmos tão repercutindo. Por quê? Porque tão puto, tão puto. O Taxa Grande, ó. Taxa Grande, é isso aí. Cara, muito bom aquele Zé do Taxão lá, ó. Taxe me se for capaz. Muito bom, cara. Muito bom, é isso aí. Taxa tudo em todo lugar ao mesmo tempo, ó. Muito bom, é isso aqui. Ficou bom demais. Taxa tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É isso aí. É o que tá acontecendo, cara. O meme, ele tem um pouco da realidade, né? Não, o meme, ele é, como eu falei, é uma expressão, uma linguagem da internet que é humorística. E o humor, pra ser realmente um humor muito bom, isso na nossa visão, ele tem que ter um pouco da realidade. Um pouco da realidade, né? Por que que pegou isso aí, cara? Porque a gente tá sofrendo. É, é o que tá acontecendo. A gente tá sofrendo, é o que tá acontecendo. E aí, bicho, o povo fica assim, pô, pelo amor de Deus, é isso mesmo, essa é a verdade. O Tony é um alvo de meme esses dias. Sim. Vários memes em cima da imagem do Tony. O mafim é direto, imenso, pô. E ninguém tá ganhando nada além da satisfação de entrar na brincadeira. Todas as pessoas que fizeram aqui, ó, o cara que gastou 40 dólares, Tony. 40 dólares, cara, a pessoa ganha num dia de gorjeta lá nos Estados Unidos. Sim. Se o cara que colocou lá, tá trabalhando nos Estados Unidos, ele pegou a gorjeta dele, falou assim, velho, vou fazer uma brincadeira com esse ministro aí. Foi, fez uma brincadeira. Isso é saudável. Mídia, volte a ser o que vocês eram. Falem da notícia. Você pode dar até sua opinião. Não acho que isso seja interessante, não sei o quê, eu sou um cara de esquerda, vou defender o meu ministro. Isso é uma coisa. Agora, a notícia é, povo brasileiro está puto com o ministro da Fazenda e fazem memes para expressar a sua indignação. E viralizou os memes, e os memes realmente são verdade, porque nós estamos sendo taxados pra caramba. Exatamente. Era só fazer isso. Simples. Mas não, Eves, não existe essa possibilidade. Por quê? Porque eles estão sendo financiados, meus queridos. A mídia paga seu animal. Como é que foi que disse o nosso querido Maurício Nunes? É. Maurício Nunes. Ele falou referente aos críticos, mas a gente está fazendo aqui um paralelo, né? A mídia, os críticos, são pagos seu animal. É isso. Não sejamos animais. A gente sabe muito bem o que está acontecendo. Meus queridos heróis, a gente poderia ver aqui muitos e muito mais memes, mas eu indico a você que você procure. Vai lá, todos os memes do Haddad, dê uma olhada lá pra você dar uma risadinha, porque a vida não tá legal, né? Falando de vida legal, olha aqui, ó, no comentário fixado, o Tom Dimas tá esperando você, pra que você possa ganhar dinheiro de forma honesta e segura. Vai lá, aproveita. Um abraço do Tony. E um abraço do Elvis. Descontra no próximo vídeo e não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Tchau.